Por onde anda Emichara? O atacante começou no profissional dos Centauros da Colômbia em 2009. No início de 2010, trocou de clube na Colômbia e foi para o Deportes Tolima, onde permaneceu até 2015, quando foi vendido ao Monterrey do México, onde ficou por somente duas temporadas e ainda durante este período ele foi emprestado ao Atlético Nacional da Colômbia e Dourado Sinaloa do México. Em 2017, ele foi comprado pelo Júnior Baranquilha, se destacando e atraindo olhares do mercado nacional, onde em meados de 2018 o Atlético Mineiro anunciou sua contratação com status de mais cara da história do clube, cerca de 22 milhões de reais na época. Ele teve seus bons momentos com o Galo e deixou o clube em 2020, quando assinou com o Porto Lantimbers da MLS. Hoje, inclusive, é seu atual clube. Nesta temporada, atuou em 19 partidas, marcou um único gol e deu ainda 3 assistências. E aí, você lembrava do atacante Emichara? Gostaria de vê-lo de volta ao Brasil? Tchau! E aí, você vem. E aí, você vem?